Este jornal, a Procuradoria-Geral da República arquivou os autos do processo sobre o negócio dos manuais escolares. A decisão foi anunciada esta segunda-feira e acontece cinco anos depois, por falta de provas que integrassem ilícitos criminais. Em comunicado, o Ministério Público recordou que correu termos na Procuradoria da República da Comarca da Praia e, posteriormente, no Departamento Central de Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, os autos de instrução registados na sequência de denúncia apresentada por 21 deputados. De acordo com a mesma fonte, eram investigados fatos relacionados com a concessão e edição de manuais escolares referentes ao ano letivo 2016-2017, suscetíveis de integrarem a prática dos crimes de inserção de falacidade em documentos públicos em concurso real ou efetivo com o crime de tráfico de influência previstos e punidos pela legislação penal cabo-verdiana. Mas, realizadas todas as diligências de investigação, de entre elas a audição de vários intervenentes e o exame exaustivo de toda a documentação pertinente requisitada junto de instituições relevantes, o Ministério Público indicou que inserou a instrução e arquivou os autos. De acordo com a mesma fonte, foi recolhida a prova bastante de que os fatos denunciados e suscetíveis de integrarem ilícitos criminais não se verificaram e os autos encontram-se disponíveis na Procuradoria-Geral da República para consulta. O caso remota a outubro de 2017, quando o PICV, o maior partido da oposição, apresentou uma queixa relativa ao negócio dos manuais escolares entre o governo de Cabo Verde e uma empresa sueca, por considerar que foi feito de forma pouca clara. Na altura, o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva, disse que o seu governo não podia estar sob suspeição e pediu urgência ao Ministério Público na investigação ao negócio dos manuais escolares. Os manuais escolares de matemática do primeiro e segundo anos do primeiro ciclo estiveram envolvidos em polémica nesta altura, depois de terem sido detetados vários erros que levaram o governo a fazer a sua reimpressão e substituição. Na altura, foi ainda marcada uma manifestação que, entretanto, foi cancelada após o anúncio da substituição dos manuais e a então diretora nacional da Educação, Adriana Mendonça, a maior visada nas críticas por ter sido a coordenadora-geral e um dos revisores linguísticos dos livros, pediu a dimissão que foi aceito pelo governo. Obrigado. 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 Obrigado.